O tempo está passando e a Mercedes ainda não escolheu quem será o substituto de Lewis Hamilton para a temporada 2025 da Fórmula 1. Nesta semana, Fotohoff deu uma entrevista afirmando que não tem pressa para tomar a tal decisão e que está observando de perto André Kimi Antonelli. Inclusive, disse que o jovem italiano é o candidato mais forte para a vaga ao lado de George Russell na próxima temporada. Mas será que vale a pena correr o risco? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Vicente Suela aqui. É um prazer ter você. E antes de começarmos, vou pedir que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja um inscrito. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e, claro, comente aqui embaixo, deixe a sua opinião. Então, se concorda ou se não concorda comigo, discutir de maneira saudável é sempre muito bom. Então, vamos lá. Nesta semana, a imprensa alemã, o renomado jornal Bild, trouxe a informação de que Totohoff tinha três nomes em sua lista e que o substituto de Lewis Hamilton seria um desses três. Quem seriam? Max Verstappen seria a prioridade, Fernando Alonso seria a segunda opção e a terceira opção seria Andréa Kimi Antonelli. Bem, todos nós sabemos que Fernando Alonso já é uma carta fora do baralho, já que o espanhol renovou o seu contrato com Aston Martin e não tem mais chances de ir para a Mercedes nos próximos anos. Max Verstappen teve até seu nome ligado a Mercedes há algumas semanas, em meio a toda a crise na Red Bull, a briga de poder entre Christian Horner e Helmut Marko, até o próprio Jose Verstappen, que é o pai de Max, entrou nessa confusão, criticou o Horner. Então, naquela confusão danada dentro da Red Bull, surgiu a possibilidade de Verstappen deixar a equipe de Milton Keynes ir para a Mercedes. Embora não seja impossível, na Fórmula 1 nada é impossível, é totalmente, é muito improvável que isso aconteça. A gente não consegue ver Max Verstappen deixar a equipe dominante que a Red Bull é hoje, com o carro dominante que ele tem. Ele venceu 19 das 22 corridas disputadas na última temporada. Este ano venceu 3 das 4 corridas que foram disputadas. A única que ele não ganhou foi porque ele abandonou logo na terceira volta, com problema nos freios. Então, ou seja, embora as equipes, principalmente a Ferrari, estejam se aproximando da Red Bull, a equipe austríaca ainda é a grande força da categoria, e assim deve continuar também até 2025, até 2026, quando o novo regulamento mudar e a ordem de forças vai dar uma embaralhada. Então, até lá é impossível, assim, é improvável que Max Verstappen deixe a Red Bull e vá para a Mercedes. Então, considerando os três nomes desta lista, Max Verstappen, Fernando Alonso, sobrou André Kimi Antonelli. O chefe da equipe, Toto Wolff, admitiu que está observando de perto o jovem talento italiano e afirmou que não tem pressa para tomar decisão de quem vai ocupar o lugar de Hamilton. A gente pode entender, então, desta forma, que ele está esperando avaliar mais o desempenho de André Kimi Antonelli na Fórmula 2. Depois de ser campeão da FRECA, a Fórmula Regional Europeia, em 2023, a Mercedes achou por bem pular o jovem italiano, pular a Fórmula 3 e colocá-la direto na Fórmula 2. A principal categoria de acesso, ela implementou um novo regulamento nesta temporada, uma nova geração de carros, então pode ter sido uma boa ideia para a Mercedes, colocar o Antonelli para se adaptar, assim como todos os seus rivais, a um novo carro. Claro, ele não é tão experiente quanto os demais, mas mesmo assim a Mercedes achou que seria válido fazer ele pular direto para a Fórmula 2. Sabemos que ele está tendo dificuldades por lá, e isso é natural que aconteça. Todo piloto, por mais talentoso que chegue, quando chega, por mais talentoso que seja, quando chegue em uma categoria, ele vai ter dificuldades para se adaptar, para entender o carro, para entender como é que funciona a competição. Cada categoria é muito diferente uma da outra, pilotos com níveis diferentes. Então é natural que o Antonelli tem essa dificuldade. Ele até agora somou 24 pontos no campeonato, é o nono colocado do Mundial de Pilotos, e está sendo observado de perto por Toto Of para substituir o Hamilton na próxima temporada. O que pode ser um grande risco. Por que pode ser um risco? Para a Mercedes, principalmente, a equipe vem passando por um momento muito difícil, nos últimos três anos, desde 2022, quando desenvolveu o W3, com aquele conceito zero-pod, totalmente inovador, mas que não funcionou nas mãos da Mercedes. O W14 do ano passado também não foi diferente. E o W15 dessa temporada, com o qual eles esperavam dar um avanço, também não aconteceu. Eles vêm sofrendo bastante. Hoje, a Mercedes é a quarta ou quinta força do grid, ficando atrás da Red Bull, da Ferrari e da McLaren, e brigando com a Aston Martin, e brigando com o Fernando Alonso. Principalmente, o Lance Stroll não entra nessa conta. Mas o fato é que a Mercedes está sofrendo muito. Lewis Hamilton e o George Russell estão tendo muitas dificuldades para se adaptar ao carro. Hamilton já disse que o carro age de maneira diferente em cada curva. Então, ele não sabe muito bem como comandar o carro, como dirigir o carro, já que o W15 é muito imprevisível. E é muito improvável que a Mercedes consiga dar um avanço ainda nessa temporada ou em 2025. A equipe vem sofrendo bastante com o novo regulamento. A equipe não entendeu ainda o novo regulamento, com o efeito solo. Então, é bem improvável que em 2025 consiga deslanchar de vez aí, e se tornar uma equipe forte do grid. O foco da Mercedes, no momento, claro, não pode deixar o projeto atual de lado, tem que continuar focando, mas as atenções dão em voltar principalmente para 2026, quando o novo regulamento entre em vigor na Fórmula 1, e possivelmente a ordem de forças vai mudar novamente. Então, as equipes se preparam para este momento, onde terão a chance de desbancar a Red Bull, e, quem sabe, talvez, implementarem também a sua própria era de domínio. A Mercedes pode voltar a dominar a categoria? Claro que pode. Totalmente possível. Dominou por quase uma década, e tem total capacidade de fazer o mesmo. A equipe de hoje da Mercedes é a mesma, que dominou na década passada. Eles apenas têm que entender o que está acontecendo, o que há de errado, o que eles não estão conseguindo fazer. Eles não estão conseguindo fazer. O próprio Toto Wolff admitiu que eles não sabem qual é o problema do W15. O carro tem mais downforce, o carro consegue se comportar melhor em algumas situações que no passado não conseguia, mas mesmo assim, a velocidade continua a mesma. Não consegue... A equipe está estagnada. Então, a Mercedes precisa, principalmente, de alguém experiente na equipe. Lewis Hamilton, claro, seria o nome ideal, mas o Hamilton não estava mais motivado, e a própria quebra de contrato, a cláusula que ele ativou para deixar a equipe, é uma grande prova disso. A Mercedes esperava contar com o Lewis Hamilton para as próximas duas ou três temporadas, e após isso, teoricamente, quando o Hamilton aposentasse, aí sim, André Aquimio Antonelli ocuparia a vaga do heptacampeão. Porém, a decisão de Hamilton de deixar a equipe agora, que foi anunciada no dia 1º de fevereiro, que vai deixar a equipe indo para a Ferrari já em 2025, fez a Mercedes ter de entrar no mercado de pilotos e procurar um substituto à altura, se possível. É bem difícil achar alguém no nível de Lewis Hamilton, apenas o Max de Stauffen, talvez. Talvez Fernando Alonso também, por causa da experiência, 42 anos de idade, mas esses dois nomes, como já dissemos aqui, estão descartados, né? Fernando Alonso é certo que está descartado, e Max de Stauffen é muito improvável. Então, a Mercedes deveria escolher alguém que tenha experiência, assim como o George Russell, de conseguir ajudar a equipe a desenvolver um novo carro. O Toto Wolff descartou, ele admitiu que está de olho em Carlos Sainz, comentou sobre Carlos Sainz, mas também não com tanta empolgação. Então, pode vir a acontecer, pode, seria uma escolha interessante para a Mercedes, mas também depende daqui do que Carlos Sainz quer para o futuro, se ele quer ficar na Mercedes em longo prazo, ou se está com a cabeça já no projeto da Audi, talvez vai fechar com a Audi, ele teria que ir para a Sauber no ano que vem. Então, há muita coisa a ser discutida, mas o fato é que André Kimi Antonelli não ajudará a Mercedes a desenvolver um carro da maneira que eles esperam. Isso é fato e é natural que isso aconteça. Com 17 anos, se for para a Fórmula 1 no ano que vem, terá 18 anos. Ainda é muito cedo, é muito cedo, para a Antonelli conseguir ajudar a Mercedes nessa altura, nesse quesito de dar o feedback certo, falar com os mecânicos, falar com os engenheiros, e também é improvável que isso aconteça. Ele está tendo dificuldades na Fórmula 2, mais uma vez, é algo natural de acontecer, essa dificuldade, é o primeiro ano dele na categoria, e por isso, por isso, a lógica é que ele faça mais um ano na Fórmula 2, e em 2026, talvez, quando o novo regulamento entrar em vigor na Fórmula 1, ele possa dar esse passo adiante, passo à frente, talvez ainda não com a Mercedes, talvez vá para uma Williams, por exemplo, assim como fez George Russell, que foi há alguns anos na Williams, antes de ocupar a vaga de Walter e Bottas, ao lado de Hamilton, então, esse seria o passo natural de Antonelli, seria, de fato, fazer a Fórmula 2 esse ano, no ano que vem, e aí, dependendo dos resultados, subir para a Fórmula 1 em 2026, talvez na Mercedes, talvez na Williams, mas, de qualquer maneira, esse seria o caminho natural, um caminho natural que a Mercedes já quebrou uma vez, porque ele deveria estar na Fórmula 3 e pulou, então, já está mais do que provado que a Mercedes não vê problemas em arriscar, em colocar o Antonelli na Fórmula 1, é algo que pode acontecer, não me surpreenderia se acontecesse, o próprio Totogolfo já afirmou que eles precisam fazer uma decisão ousada, e, de fato, botar o Antonelli na equipe seria uma decisão ousada, pelo que eu já falei aqui, que é um risco para a própria equipe, porque o Antonelli está muito mais propenso a cometer erros, a se precipitar em disputas de pista, do que já chegar a conquistar pódios ou grandes resultados, seja lá um oitavo, um sétimo lugar, então, incidentes de pista, erros de pista prejudicam a Mercedes, porque cada ponto é muito valioso no Mundial de Construtores, e eles precisam também de um piloto experiente para dar o feedback. Por outro lado, também seria muito prejudicial para o próprio Kimi e o Antonelli, embora todo piloto queira chegar à Fórmula 1, você chegar tão cedo, chegar ainda tão imaturo, é um risco para a sua própria imagem. Se o Antonelli chega na categoria principal e passa a cometer alguns erros, é óbvio que ele vai ser muito criticado, é óbvio que vão jogar ele aos leões, vão criticar muito, e vão botar até mesmo o seu talento em xeque. Mas será que é tudo isso mesmo? Será que ele é bom assim? E a gente sabe que é assim que funciona no esporte de alto nível. Há muita cobrança, e o Antonelli, obviamente, vai sentir a pressão dessa cobrança. Por isso, não seria bom para ele mesmo, neste momento, subir para a Fórmula 1. Claro, se for perguntar a ele o que ele deseja, ele vai querer ir para a Fórmula 1, para a Mercedes, porém, porém, se formos olhar pelo lado mais racional, não é bom para ele. É bom que ele desenvolva na Fórmula 2, se torne competitivo na Fórmula 2 com a Prema, talvez brigue pelo título da Fórmula 2 com a Prema, se não esse ano, na próxima temporada, a madureza, e assim chegue na Mercedes em 2026, muito mais experiente, podendo ajudar mais a equipe, já no novo regulamento que vai entrar em vigor. Então, o ideal, caminho menos arriscado, é a Mercedes segurar Kimi Antonelli na Fórmula 2, e escolher um piloto talentoso que já está na Fórmula 1, seja lá quem ele for, o nome mais cotado agora é Carlos Sainz, desconsiderando Fernando Alonso e Max Verstappen, Carlos Sainz seria um bom nome, e em 2026, 2027, pensar aí para Kimi Antonelli ocupar essa vaga que a Mercedes já está reservando para ele há tanto tempo. Mas eu quero saber qual é a sua opinião, você concorda comigo, discorda de mim, você acha que é assim um risco botar o Antonelli na Mercedes na próxima temporada, ou se é uma decisão certeira que eles devem sim colocar, que ele vai tirar de letra, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos discutir de maneira saudável, claro, toda opinião é importante, e a gente aqui do Grande Prêmio, a gente considera muito a sua opinião e queremos trocar essa ideia com você. Então, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, deixa o comentário, e eu te encontro no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri